E aí Boa sorte cara Vai E aí 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 Eu te agradeço pela sua avaliação. Você ganhou um nível. Você recebeu questões? Você precisou de algo? Você tem uma nova questões. O cara não está ouvindo a falar. Estou esperando a ideia. A voz não está saindo. Nada, nada. Dei uma olhada no ODS. Não há suficiente. Davi, conserta. Volta para lá. Estou calando. Não sei, cara. Não sei se vai precisar. Segundo 10 na mão é ele. Historicamente vai ser o ODS. Agora está vindo. Minha voz está muito alta. Abaixa a minha voz. Abaixa a minha voz. Minha voz está muito alta. Não sei se vai. Não sei. Sim. Não sei. Você tem a minha voz. Para, para aí, o Devil causa o timer. E aí E aí E aí E aí E vai ter um delay Pode ser, pode ser o delay Vê se o teu microfone está desatilical Entendi 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 Está muito baixa É, agora saiu mas está baixa Posso engolir o microfone Hum, que delícia Caramba, agora ficou alto Temos voz O Shigoi no mixer lá no dispositivo de gravação e ver qual que é o nível do microfone, vai ver até em 20 Tava sofrendo por mim É, agora saiu mas está baixo É, você vai continuar de onde você estava né cara Ah, beleza É só o da load Resume aliás Ou você vai resetar Hum, por mim tanto faz Bom, agora está todo mundo me ouvindo Desculpa aí pelos problemas técnicos, OBS e Troll Não, está de boa É porque, acho que você vai acabar tendo que falar tudo de novo de todo jeito Mas pode continuar, acho que é até melhor É uma hora de run Uhum Bom, continua então Pode continuar Então, ó Deixa eu ver que está tudo pausado aqui O Dev Ah, meu Deus gente É, eu vou fazer o countdown, você... Você solta aí o... O timer de novo, beleza? O pessoal está pedindo Reset Resume Então, vai rolar um Resume mesmo galera O que não é de onde eu estava Então o Dev já prepara aí o... O dedo Três... Dois... Um... Pode despausar Agora sim O... O Win Der Boys De novo O... Perdiço todos, meu... Minhas Shrines aqui Bom, como ninguém estava me ouvindo quando eu estava falando, o Torchlight 2, o timer não ajudou, o timer não foi agora, o timer continuou rodando, mas, ué, está rodando não tem problema, é que ele contou os minutos que você ficou off, mas, ok. O movimento do personagem, com bastante versatilidade na questão do que você pode fazer com o seu personagem. O Torchlight tem 4 classes, o engenheiro, o Outlander, o Bárbaro e o Berserker e o Ember Mage, que é esse que eu estou jogando. Essa categoria é a N% Ember Mage, ou seja, eu vou terminar o jogo usando todos os meios possíveis, vulgo, glitches, com o Ember Mage. Daqui a 2 levels vocês já vão começar a ter um gostinho dos glitches e ver quão desquebrado esse jogo pode ser. Ah, eu jogo numa versão antiga, essa daqui é a versão 1.9.5.1 do jogo, porque a versão da Steam, a última versão, ela não tem todos os glitches que a gente usa. Malditos desenvolvedores que arrumam os problemas dos seus jogos. Se alguém tiver alguma pergunta, galera, pode fazer aí, fiquem à vontade. Pode falar aí, se caso o Guy não estiver focado no jogo, a gente passa para ele. Ponto mais rápido. A dasgarr tem... Tem categorias dos outros personagens também? Speedwatchando esse jogo ou só o Ember Mage? Hoje em dia só tem o Ember Mage. Eu pensei em fazer... Em começar a traçar a rota do... ... do Engenheiro. Mas o... Final Fantasy VI acabou me distraindo. O Berserker tem uma categoria do Berserker, é o New Game Plus. New Game Plus é quando você termina esse jogo, você abre a possibilidade de jogar o jogo desde o começo. Obrigado. O Berserker tem três dificuldades dentro da mesma campanha, como se fosse. Esse jogo, não sei se vocês notaram, mas no começo, na escolha de dificuldades, eu escolhi o casual. Porque eu só aprendi com o Speedrunner, na verdade é só casual. Mentira. Que é assim... As dificuldades, elas só mudam o dano que você toma... Basicamente é só um dos atributos dos inimigos. Eles têm mais vida, eles dão mais dano, a resistência deles são maiores. Mas de resto é tudo igual, então os drops são iguais, o Gold é tudo igual. A gente joga no casual porque não faz muito sentido a gente mudar a dificuldade. Porque no casual, vocês vão ver que por enquanto eu estou num level bom assim, em relação à área que eu estou. Mas conforme a run vai passando, vocês vão ver que eu vou ficar bem under level. E se eu fosse tentar essa run normal, a única coisa que ia mudar, a rota ia ser a mesma, ia ser tudo igual. Mas eu ia ter que farmar muito mais. O que... Pelo menos pra mim, os outros runners... Porque hoje em dia somos em quatro. Os outros runners em Torchlight 2, não interessa fazer uma run maior só porque vai ter que ficar farmando mais. Um segundo... Um segundo... Um segundo... Que coisa que eu vi cara? Ah, eles se perdem um pouco. Pode me ouvir agora? Tô, agora tá um pouco melhor Tá um pouco melhor É que o meu microfone tá bem alto no teu Steam Sobre as diferentes versões do jogo Tu explicou isso quando eu tava mutado Terei como reexplicar pra galera entender Opa! Essa não é a versão do Steam, por exemplo Eu digo sim O jogo Ele foi lançado em 2009 É só um segundo, eu já explico sobre a versão do jogo Vocês podem ver, aqui é o primeiro glitch No level 7 eu habilito a Shocking Burst Que é uma skill Que fica Tecnicamente, se ele ficar segurando a hotkey No meu caso, que é o botão direito do mouse Fica fazendo essa... Sair nesses raios da minha mão Mas com o glitch eu consigo deixá-la ativada Sem custo nenhum de mana O que vocês conseguem ver é bem roubado Basicamente consigo derreter tudo que aparece na minha frente Mas voltando sobre a versão do jogo Esse jogo foi lançado em 2009 Pela Runic Games E de lá pra cá Já foram lançadas várias versões do jogo Porque sempre tem bugs Que é uma coisa do tipo Que os desenvolvedores iam arrumando E essa versão que a gente joga É uma versão velha É 1.9.5.1 Onde os bugs, os glitches do jogo Eles não foram completamente corrigidos Então a gente aproveita isso pra usar na run Uma run glitchless Provavelmente ia durar por volta de umas duas horas e meia E com os glitches a gente consegue baixar esse tempo pra menos do que uma hora Dos principais glitches que foram recebidos o patch Quais deles que são de suma importância assim Pra eu não dar mais pra usar Mas eles são dois tíferos assim Ah sim Então os glitches que a gente usa são três Esse daqui é o principal Que é o Shotgun Burst Que não só Vocês vão ver quando eu chegar ao primeiro chefe Não só ele me deixa destruir basicamente tudo que entra na minha frente Sem muito esforço Mas Quando o inimigo não morre Logo de cara Ele tem uma grande chance de ficar espunado Pra sempre Porque Essa skill causa stun E como a gente deixa a skill ativada Direto Então Causa meio que um stunlock Na maioria dos Dos chefe Quando tudo dá certo Esse começo do jogo é bem tranquilo O principal objetivo É pegar level sec o mais rápido possível Pra terminar o primeiro ato rápido O segundo glitch Botando no glitch Eu não terminei de falar Segundo glitch Vocês já vão ver É um glitch no shopping Que a gente usa pra conseguir Bom, dá pra ser usado Pra conseguir gold infinito Mas a gente usa pra chegar Em torno de 80 mil gold Pra comprar potions A vontade E mais pra frente Um Um equipe com um slot Que Na hora eu explico pra vocês Uma coisa legal Mas não pode falar E por último Tem os Os clips Nice Que são Neste A maioria dos jogos Desse tipo Eles tem Uma coisa chamada Knockback Que é a habilidade Dos inimigos Ou de você Jogar Um Um inimigo pra Pra longe Com seu golpe E a gente usa isso Em alguns bosses Pra Pra pular O portão Que Que impede De progredir no jogo Então ao invés De matar o chefe A gente só Toma um golpe Proposital Ali Atravessa o portão E deixa o boss Vivo e vai embora Que acaba salvando Algum tempo E o que você ia falar Não Só ia falar Da Da Questão Do Do Glitch De duping Por causa Que isso já é Recorrente Desde Da época Do Diablo Sim O 11 Diablo Diablo 2 Todas elas Tem duping É interessante Como Esse gênero Sempre tem Alguma forma De duplicar Sim Esse aqui Não é Bom É Basicamente Igual Os Glitch Do Diablo Só que Em vez De duplicar O item Nesse jogo Dá pra você Duplicar O item Bem fácil Tem uma Coisa Chamada Stash Você pode Guardar Seus itens Quando o seu Inventório Tá cheio E você Não quer Vender Até pra você Intercambiar Os Itens Entre os Suas personagens Você pode Duplicar O arquivo Do Desses Stash E duplica Seus itens Mas Nesse Shop Glitch Eu Basicamente Eu Compro O O Item Mais barato Do que Eu Vendo Então Isso Me Deixa Ganhar Dinheiro Infinito Como Vocês Podem Ver Estou Com 32k E Eu Comecei Com 4 5k 6k 11k 18k 8k 8k 9k 10k 18k 21k 22k 23k 22k 22k 23k 23k 24k 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 Eu não sou 23k o problema que tem esse risco eu posso se eu deixar a pote no na berrada elas eu não consigo comprar de volta porque elas atingem um preço astronômico 74 vamos risco stress que é de muito tempo de todo mundo é tranquilo acho que você não vai bater seu estimate é tranquilo podem ver que eu tô colocando todos os meus pontos em focos que é o atributo que vai aumentar meu dano elemental e como todas as estilos de vem vermelho são causas são mudadas por dano elemental então o foco é um transporte não só isso eu colocando pontos em focos eu vou conseguir equipar itens melhores são basicamente são as testes melhores no jogo porque eu vou chegar a level 16 no terceiro arco que é onde a gente pega o último item geral e os equipes são level 30 e pouco 40 então se eu não tiver focos suficientes eu não consigo equipar o e no caso dos drogas você depende muito de rng sim em geral tem duas principais coisas que o e na questão dos drogas que podem influenciar bastante numa rng são o drop de espelos que nesse jogo além das espelos que você já tem no já vem com o personagem todos são fixas de todas as classes eles então também tem alguns scrolls que eles dropam que eles dão a eles que ensinam uma uma magia que é meio padrão que todo mundo pode usar que não tem recepção de classe só tem recepção de level e tem uma uma delas que me faz correr mais rápido que dá para entender porque ela é boa tem uma que aumenta meu dano elemental em 25% que também é sensacional e tem um outro item que são umas gemas que a gente consegue colocar nas armas que existem dois principais atributos que eu procuro no nos itens nesse jogo o principal é menos do all armor per hit ou seja sempre que eu acerto um hit no inimigo ele perde tanto por cento de todas as resistências e da armor dele isso nos bosses no final do jogo vocês vão ver como meu dano começa a escalar muito rápido e ele consegue se eu dropar alguma gema dessas eu consigo salvar mais tempo no jogo e o outro atributo que eu procuro é mana reggae vocês vão ver quando pegar o lvl 14 que eu vou pegar o segundo ponto importante em questão de skill e de level de personagem eu vou habilitar o teleporte eu basicamente paro de andar no jogo mas como o teleporte precisa da mana e não consigo fazer ele funcionar que nem o dragon bird se ele ficar ativado e não ligar para a mana eu preciso de mana reggae para os intervalos dentro de um teleporte para o outro quando minha mana acabar não ser tão grande eu consigo salvar mais um tempo qual o ponto de rng desse jogo mesmo são os mapas porque por mais que os mapas eles não sejam gerados aleatoriamente eles são escolhidos aleatoriamente dentro de um banco de mapas ou seja, esse mapa que eu estou agora em The Credit Mine existem uns dois ou três modelos mas esses daqui até não tem tanta variação mas os mapas maiores existem estão com mais de vinte vinte diferentes modelos uns ajudam outros ajudam muito um pouco então tem uma grande chance de eu ficar andando procurando o caminho e não ficar dando de cara com o caminho sem saída e não tá... obviamente o mais interessante é eu ir direto para as saídas e pegar mapas onde a transição para o próximo mapa seja perto do portal que eu entrei no mapa nessa dungeon agora bom, ainda tem a... a outra ainda aqui eu vou pegar mais uma... mais um item de quest depois vou entrar numa dungeon que vocês vão ver é bem... bem... imperdoável assim na questão do... do design do mapa tem uma boa chance de eu ficar rodando com o engolbo procurando o caminho certo e é... esse é o principal ponto que me faz perder tempo numa dungeon mas tem que ficar e aí muitos juízes oh... a questão do layout está indo mapa mas temos como... de uma estrutura mas por exemplo em jogos como... do diabo 1 é... alguns mapas e os runners eles tem meio que tem uma certeza assim que 95% dos mapas a saída fica no canto inferior direito, então eu vou tentar seguir pra lá sempre que possível. No Tartelet é totalmente randomizado, não tem esse tipo de pattern nos levels. Tem alguns patterns, mas os padrões não são tão fixos. Mentira, tem alguns mapas que eles não mudam, que nem esse mapa que eu acabei de sair da Ember pra pegar a Ultima Ember Key, é sempre igual. É um mapa pequeno, então nem tem muito como errar. Mas, em geral, os mapas grandes que são randomizados, eu, pelo menos, percebi que tem alguns padrões, mas não é certeza. Não é como se eu fosse... Que nem... O portal desse mapa não vai estar sempre pra cima e pra direita, assim, no tanto superior direito do mapa. que, normalmente, é onde está. Tchau! 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 Tchau!